No próximo capítulo da novela Infância de Romeu e Julieta, todos descobrem que o homem que apareceu com roupa de motoqueiro era Fê, que foi entregar os lanches que o mini pediu para eles. Daniel lembra algo, mas hesita em falar. Mariana não insiste, Daniel brinca que quer que ela insista. Daniel fala sobre o dia do casamento deles. Daniel comenta que o casamento foi simples, com poucos convidados. Mariana explica que escolheram algo simples. Daniel imagina como seria casar novamente e menciona fazer diferente. Daniel e Mariana brincam sobre o banquete que fariam se casassem novamente. Daniel sugere canapés variados e bife bourguignon como pratos. Mariana adiciona batata salteada e farofa ao menu. Ambos concordam com sobremesas de três tipos de chocolate. Bruni, sorvete e calda. Daniel e Mariana se aproximam e se beijam. Julieta fala que não adianta brigar, porque eles nem sabem como abrir a porta. Dimitri mostra uma chave e Muki tenta pegar dele. Pedalzera volta ao mundo real após ouvir a voz de Branca. O grupo extraordinários, Romeu e Julieta entram na grande porta e encontram a escritora do MDI, Mundo da Imaginação. Faustinho devolve os livros. A escritora explica que Faustinho não está preso no mundo da imaginação pelo furto dos livros, e sim por outro motivo. Durante uma brincadeira sobre o pijama de Patrick, Alex fala que Karen não aceitou namorar com ele por causa do pijama. Patrick acusa Karen de ter contado para todos sobre o pedido dele. Karen nega e Patrick vai embora nervoso. Daniel afirma que ainda ama Mariana, e ela rebate que também nunca deixou de amá-lo. A energia elétrica volta, e Mariana vai embora do restaurante, deixando Daniel para trás. Karen chama Patrick, que não quer conversar. Karen jura que não contou nada a ninguém, apenas comentou com Rosa. Karen desabafou, não imaginando o que Rosa contaria. Patrick acusa Karen de saber como as fofocas se espalham. Patrick menciona que as fofocas se espalham rápido, especialmente com Rosalina. Karen tenta justificar, mas Patrick pergunta por que ela veio falar com ele. Patrick declara que não quer mais namorar com Karen. Patrick diz que vai dormir, e se despede com um tchau. Rosalina pergunta se Karen e Patrick brigaram. Karen responde com irritação, perguntando o que Rosalina acha. Rosalina diz que não sabe, por isso perguntou. Karen acusa Rosalina de espalhar fofocas, o que fez Patrick parar de falar com ela. Rosalina pede desculpas, dizendo que não sabia que isso iria acontecer. Karen não acredita que Rosalina não sabia. Karen decide encerrar a conversa, dizendo tchau e desejando boa noite. Glaucia reclama da cama desconfortável, e do chuveiro, dizendo que parece uma goteira. Ela decide que vai reclamar sobre a hospedagem. Apesar disso, ela comenta que está sendo bom ficar sem internet. Glaucia se preocupa se as crianças estão bem, mas conclui que Fred, sendo um ótimo pai, está cuidando bem delas. Ela lamenta que Fred queira, se separar dela. Glaucia suspira e chora, refletindo sobre a situação. Mariana chega em casa, e pensa no beijo de Daniel. Escritora coloca os livros na prateleira, completando a coleção. Julieta pergunta se os livros estavam afetando a realidade. Escritora confirma. Escritora explica que objetos do mundo da imaginação, não podem ser trazidos para o mundo real sem causar confusão. Romeu pergunta se a devolução dos livros, vai parar a separação das famílias. Escritora diz que não é tão simples. Escritora afirma que as brigas começaram antes de Romeu e Julieta nascerem. Dimitri lembra que os livros foram tirados do mundo da imaginação, quando seus avós eram pequenos. Romeu pergunta como resolver a briga entre as famílias. Escritora sugere voltar ao início dos problemas. Nath questiona como fazer isso. Escritora diz que precisam encontrar a causa raiz dos problemas. Escritora aconselha voltar ao mundo real, e dar os primeiros passos para entender, e resolver a situação. Mariana acorda e se arrepende do beijo em Daniel. Daniel cumprimenta Julieta e comenta sobre o dia bonito. Julieta está sonolenta e menciona, que estava lembrando de um sonho. Ela descreve o sonho como uma sala dentro de uma árvore e uma mulher sábia. Julieta fica em dúvida, se o sonho foi no mundo da imaginação ou apenas um sonho. Daniel comenta sobre como frequentemente esquece seus sonhos ao acordar. Daniel pergunta como Julieta quer comemorar seu aniversário, mas ela ainda não pensou nisso. Daniel animadamente expressa seu amor por comemorar aniversários. Julieta percebe que Daniel está animado por algum motivo específico. Daniel desconversa e vai trocar de roupa, enquanto continua animado cantarolando. Romeu pede a Bernardo informações, ou um histórico completo de castanheiras, desde a formação do bairro até a influência das famílias. Bernardo se mostra incerto sobre ter essas informações, mas Romeu insiste, querendo entender a origem da briga entre as famílias Monteiro e Campos. Bernardo parece relutante em falar sobre o assunto. Rosalina pede desculpas a Karen por ter espalhado a fofoca sobre ela, e Patrick. Karen aceita as desculpas, e diz que entende como é fácil soltar fofocas no bairro. Elas concordam em ser amigas novamente. A conversa muda para Patrick, e Rosalina menciona que ele parece arrasado. Karen admite que gostava dele, mas recusou o pedido de namoro por estar com raiva na hora. Rosalina incentiva Karen a falar com Patrick, e explicar tudo, sugerindo que o pedido de namoro, ainda pode estar de pé. Karen hesita, mas Rosalina lembra, de que foi ela quem cometeu a mancada, e que agora deve tomar a iniciativa, se realmente gosta dele. Karen e Rosalina conversam sobre a presença de Theo e Rosalina, fica preocupada se está com o cabelo bagunçado, ou mau hálito. Karen a tranquiliza e pergunta, porque ela está tão nervosa, sugerindo se é por causa de Theo. Rosalina nega e diz que poderia ser qualquer pessoa. Karen estranha porque Rosalina, nunca se importou com isso antes. Rosalina responde que não gosta do Theo. Karen questiona quem ela gosta então, e Rosalina revela que gosta de Romeu. Karen fica surpresa e diz que todo mundo sabe, que Romeu gosta de Julieta, afirmando que eles não podem, nem ser amigos. Rosalina responde que todos sabem, que eles não podem ser amigos, muito menos se gostarem um do outro. Karen a aconselha a não perder seu tempo com isso. Clara pergunta se Mariana está bem, notando que ela parece distraída. Mariana diz que não está bem, que fez algo que queria fazer há muito tempo, mas talvez tenha sido, a pior coisa que já fez. Clara sugere que Mariana tire umas férias, pelo menos um final de semana, para relaxar e se desestressar em contato com a natureza. Mariana reluta por causa do trabalho, mas Clara insiste que ela precisa desse momento, para colocar a cabeça no lugar. Ela até menciona conhecer um lugar perfeito para Mariana relaxar, e se recompor. Vera diz a Romeu, que recebeu um recado informando, que a data do intensivo de tênis foi adiada. Romeu expressa alívio, pensando que não precisará mais ir, mas Vera o lembra, de que ele ainda precisa participar, mesmo que a data tenha mudado. Ela afirma que a decisão já foi tomada há muito tempo, e que não há negociação, ele vai participar do intensivo de qualquer maneira. Vera enfatiza que está apenas comunicando alteração da data, e que não há margem para discutir isso. Mariana arruma mala para viajar. Amanda informa Daniel que Mariana foi viajar. Bernardo comenta com Vera, que o escândalo da Uding, fez o movimento do café cair bastante. E aí a o o e Se inscreva. Se inscreva.